O mar está sorrindo, de longe, gente de espuma, lábios de céu. Meu coração atento, vou te entregar uma infantil doçura no silencioso porto do sol. É tarde que diz, é lua que diz, é tarde que diz. É tarde que diz, tenho sede de sombra. É lua que diz, tenho sede de estrelas. É tarde que diz, tenho sede de sombra. Adormeceu. Encantada. Encantada. Nesta noite. Encantada. 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 Obrigado.